oi pessoal tudo bem com vocês hoje vou fazer um vídeo muito legal hoje vou arrumar minha casa que a casa tá uma bagunça né vamos começar eu vou guardando aqui meu óculos ali eu vou fechar aqui a cama não já baixei mesmo banheiro vou ter que desligar aqui olha isso que é uma bagunça mesmo então gente essas coisas aqui em cima vou ter que pegar um armarinho bem pequenininho pegar aqui gente o armarinho botar bem botar bem aqui pertinho botar a trilha pra cá pra mim conseguir pegar pegar não botar o armário daí fica assim ó agora vamos lá vou guardar aqui os bonezinho das crianças se esse vou botar aqui dentro vou botar deixa eu pensar acho que é só isso mas vou botar meu óculos lá dentro aqui ó vamos lá tô guardando aqui tá ficando assim ó bem bonitinho aqui tá bem balançado mesmo eu vou ter que arranjar um armário pra botar aqui pra botar as coisas de piscina acho que eu vou arranjar aqui o armário esse aqui tá bom né vou botar aqui ó vou botar aqui ó e agora vou pegar aqui vou botar um hum deixa eu botar aqui isso aqui deixa eu ver gente vou botar umas brinquedas porque eu tenho mais crianças aqui né eu sei que não posso transmitir brinca mas pode brigar né tipo assim é meio deixa eu ficar com esse brinquedo então já vou botar aqui as mesmas coisas de brinquedo vou botar aqui esse uma aqui e uma aqui e uma aqui e uma flor aqui e um cabelitinho vou colocar um coco ali dentro pera eita eita pronto vou colocar esse suco aqui em cima pronto vou colocar esses copos pra cá ó já sei vou comprar um armarinho pra mim conseguir gente vai ficar bem legal bem bonitinho também fica bem agonizadas vamos lá vamos lá vou colocar aqui as marmadeiras aqui opa ah ficou bonitinho assim tá bom esse copo de suco vou botar aqui hum agora eu vou vim aqui ó vou botar mais um de tal copo de suco por acaso por acaso eu copo de suco aqui aqui ó vou botar isso um pote aqui assim também ó até ficou legal eu vou pegar esse copo aqui nunca gostei daquele hum hum deixa eu pegar só gente acho que eu vou botar é isso daqui ó pronto o churrasquinho fica bem legal né então vamos lá vamos lá pegar aqui as coisas fazer churrasco já sei pera colocar os pratos aqui esse daqui a gente faz o churrasco então deixar aqui isso daqui tá uma bagunça né gente mas tudo bem agora eu vou arrumar é... só porque é isso vou guardar aqui os brinquedos acho que tá ficando bom ó vou botar as malinhas as crianças pra dormirem logo e eu acho que ficou bom né não tá tão bagunçada agora então tchau 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 tchau